Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, Lei 8069 de 1990, a leitura do ECA atualizado. Da remissão e das medidas pertinentes aos pais ou responsáveis, do artigo 126 ao artigo 130. Eu sou o professor Ivan Cláudio Guedes e seja muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo vamos continuar a leitura do ECA para quem está estudando para concursos. Se você não viu o primeiro vídeo desta série em que eu apresento a proposta pedagógica e explico como estudar, pause o vídeo e veja. Aliás, veja também minhas 10 dicas de como estudar para concursos. Isso vai ser muito importante nos seus estudos. Deixe aqui nos comentários suas críticas e sugestões. Deixe principalmente as suas dúvidas para que possamos discutir e aprender juntos, artigo por artigo do ECA. Seja muito bem-vindo e vamos estudar! Da remissão Antes de iniciado o procedimento judicial para apuração de ato infracional, o representante do Ministério Público poderá conceder a remissão como forma de exclusão do processo, atendendo às circunstâncias e consequências do fato, ao contexto social, bem como à personalidade do adolescente e sua maior ou menor participação no ato infracional. Iniciado o procedimento, a concessão da remissão pela autoridade judiciária importará na suspensão ou extinção do processo. A remissão não implica necessariamente o reconhecimento ou comprovação da responsabilidade, nem prevalece para efeito de antecedentes, podendo incluir eventualmente a aplicação de qualquer das medidas previstas em lei, exceto a colocação em regime de semiliberdade e a internação. A medida aplicada por força da remissão poderá ser revista judicialmente, a qualquer tempo, mediante pedido expresso do adolescente ou de seu representante legal ou do Ministério Público. Das medidas pertinentes aos pais ou responsável São medidas aplicáveis aos pais ou responsável Encaminhamento a serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos Encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico Encaminhamento a cursos ou programas de orientação Obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar Obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado Advertência Perda da guarda Destituição da tutela Suspensão ou destituição do poder familiar Na aplicação das medidas previstas nos incisos 9 e 10 deste artigo Observar-se-á o disposto nos artigos 23 e 24 Observada a hipótese de maus tratos Opressão ou abuso sexual Impostos pelos pais ou responsável A autoridade judiciária poderá determinar Como medida cautelar O afastamento do agressor da moradia comum Da medida cautelar constará, ainda, a fixação provisória dos alimentos de que necessitem A criança ou adolescente, dependentes do agressor E assim concluímos este vídeo da série de leitura do ECA atualizado A lei 8069 de 1990 O ECA para concursos Se foi útil para você, não se esqueça de deixar o seu like e os seus comentários Se não for inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações Não se esqueça de me seguir pelas redes sociais Há muito material interessante sendo compartilhado exclusivamente por lá Navegue pelas playlists no canal E conheça a grande quantidade de materiais que temos para estudar Um forte abraço e até o próximo